Olá pessoal, está começando mais um Artistas em Destaques aqui na JMV TV e hoje a gente está trazendo Alex e William, uma dupla sertaneja que está fazendo bastante sucesso por aqui. Bom pessoal, acho que vocês já estão vendo, já conhecem a dupla. Bom, dá para ver que vocês são jovens, né? Está na cara, são muito jovens. Então eu vou começar perguntando isso, cara. Como é que começou a carreira de vocês, como é que vocês começaram na música? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, eu vou falar boa tarde, Ilda. Boa tarde. A gente começou, apesar da nossa pouca idade, a gente já começou muito cedo. A gente sempre gostou de música, o meu pai, apesar dele não ser um músico, ele sempre gostou, a gente sempre ouviu a música sertaneja e a gente começou a cantar nos barzinhos, a gente começou a ter essas experiências assim, eu acho que eu tinha uns seis anos quando eu comecei assim mesmo a cantar. Muito novo, né? Eu sempre falo que para quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu iniciei sozinho essa carreira, daí depois que ele começou junto comigo. Ah é? Não sabia disso. Então não era uma dupla de início? Não, não. Ah tá, e como é que era no barzinho, assim, era um violão e mais nada? Como é que era? O que acontecia? Não chegava a ser violão, né? Não, não era violão ainda, a gente tinha uns playbacks, para quem é músico sabe aqueles MDs, MDs, a gente colocava a rodar os playbacks lá. Aí cantava. Cantava. Até meu pai arriscava às vezes comigo um... Ah é? Que legal. A gente tinha uma caixinha pequena assim, amplificada da Fran, que a gente comprou em Dayal, com dinheiros dos shows assim, acho que ele me cobrava quatro horas, cinquenta reais. Os patrocinadores também ajudavam. Caramba, mas depois de quanto tempo então formou a dupla assim? Começou, ficasse quanto tempo tocando sozinho? Ah, e agora é o tempo certo eu não sei, mas quatro anos? Quatro anos sozinho, mais ou menos. E como é que tu resolveu assim entrar nessa parada aí? Cara, nem eu não sei porque foi de repente assim, sabe, foi um negócio bem... tipo, vendo ele ali eu me emocionei assim e foi criando a coragem. No começo até tinha um pouco de vergonha, ficava muito preso no palco. Depois fui comparando, não me comparando, mas eu fui vendo outros artistas assim, me pegando experiência. A gente pega segurança e experiência por um tempo também, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas já, como é que era o público nessa época? Ele já reagia pequeno? Como é que era? Olha, a gente, por ser muito novo também, a gente costumava sempre ter um público mais velho assim. Eu acredito que era um público mais velho. A gente não tinha essa... Bastante público preconceituoso, né? Por motivo da idade, assim. Ah, é. Teve muitas vezes assim que a gente tocava mais à noite, assim, e o pessoal meio que falava... Teve uma situação já aqui em Dayal mesmo, em um bar, assim, que uma pessoa disse que chegou no show, pediu várias músicas, assim, e quando a gente tava acabando o show, ele falou que dava um... Final, depois de beber. Final, depois de beber. Ele acabou falando que se meu pai não tirasse a gente de lá, ele ia ligar pro conselho, pra polícia lá. Caramba. Ele ia ligar a gente de lá. Ah, mas é o trabalho de vocês, né, cara? E vocês não estavam fazendo nada demais. Estavam cantando lá em cima, né? E cantar, eu acho que é um meio artístico, né? Pedindo bastante coisa. É artes. E o meu pai também já sofreu bastante por isso, por ouvir as pessoas falarem que ele estava explorando a gente. Normal, né? Teve um tempo até que a gente parou. Por causa disso. Por causa disso. Alguns meses, né? Que aí a gente, eu e ele, convencemos ele de que era isso que a gente queria, que a gente gostava, que a gente queria isso pra nossa vida. E aí ele pegou, levantou a cabeça... Acho que tiveram que provar pra bastante gente, né, que era isso que vocês queriam, né? Como o caso desse cara que pediu muita música e ainda foi reclamar. E hoje, hoje em dia, assim, as pessoas que tinham esse certo preconceito, assim, hoje vem, baixam as costas, assim, ó. Eu sempre falei pra vocês, né? É, mas é persistência, né, cara? Eu acho que nesse meio, assim, meio artístico, tem que ter persistência. Falaram muito do pai de vocês, né? Ele foi fundamental na carreira, então, né? Como é que foi esse incentivo aí dentro de casa? Com certeza. O pai é o... Cara. Eu acho que ele... A gente já tem o nosso Deus, mas ele é o nosso anjo, né? Ah. Ele que cuida de tudo, do nosso trabalho e cuidou também. Eu acho que a gente deve tudo isso a ele, só a gente, nós três. Quando a gente começou, era só nós três mesmo. É, só a gente, a gente sabe o que a gente passou, o que a gente, o que ele sofreu. E eu acho que isso a gente vai levar por ele, assim, pelo resto da nossa vida mesmo. Na verdade, não é uma dupla, então, é um trio, né? Isso. Um trio que tava sempre junto, né? Na verdade, o que a gente leva sempre, assim, em mente, sempre com a gente, é ter o meu pai sempre por perto, sempre com o nosso empresário, né? Apareceu já várias pessoas querendo empresariar, mas a gente botou isso na cabeça, a gente já ouviu de empresários fortes, assim, que quando puder ter o nosso pai, nosso empresário como empresário da gente, seria bom, porque como a gente é novo, assim, tem bastante, pode ver pelo filme do Zezé de Camargo e do Luciano, lá. Bastante estrada, né? Bastante estrada, bastante, certos empresários, assim, meio sacanagem. Aproveitadores, talvez, né? Até pelo fato da pessoa, que ele é, assim, ele é muito humilde, ele até sempre fala pra gente não perder essa humildade que a gente tem, e eu acho que isso conta muito na carreira de um artista, né? Valorizar os seus fãs, e isso eu acho que é uma característica, um adjetivo, eu acho que o meu pai tem, assim, essa humildade. E a humildade, eu acho que é fundamental pra qualquer artista ter, na verdade. Pra criar um ciclo, um circuito de fãs, assim, eu acho que precisa de humildade, né? Se não, eu acho que não consegue ir pra frente, né? É os fãs que fazem o artista, né? É, os fãs fazem o artista. Bom, pessoal, a gente conversou bastante, mas vamos tocar uma música aí? Vamos lá. Vou fazer aqui uma música nova que a gente lançou semana passada, através do YouTube, da internet. A gente lançou duas músicas novas, uma, inclusive, é a nossa nova música de trabalho, Não Vou Levar Além, aproveitando, mandando um abraço pro Neto, ele que é o compositor da música, que produziu também as duas músicas. Abraço pro Neto. Abraço, Neto. Então, vou fazer aqui Não Vou Levar Além, quem quiser baixar aí na internet, já tem. Vamos lá, então. O meu bem me pediu um beijo na balada E eu falei que não ia adiantar Era tarde, estava tão cansado Pronto pra dormir, não sabia o que falar Você fez tantas brincadeiras Machucou ou esnobou e feriu meu coração Falou e repetiu tantas besteiras Que nem mesmo achei que existisse o perdão Tempo pra pensar, meu bem A vida já passou e você não, não, não vem Tempo pra pensar, meu bem Tô cansado dessa história Não Vou Levar Além Tempo pra pensar, meu bem A vida já passou e você não, não, não vem Tempo pra pensar, meu bem Tô cansado dessa história Não Vou Levar Além É isso aí, pessoal. Alex e William aqui no Artistas em Destaque. Pessoal, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais com Alex e William. Tchau, tchau. Tchau.